Fala galera, beleza? Eu sou o Eder Miguel, estamos aqui com um projeto maravilhoso para você, para que o mercado da música não pare. E a gente sabe da dificuldade de angariar valor para que a gente possa fazer uma gravação de qualidade, ainda mais nessa pandemia. E quem dirá para divulgar mesmo? Então criamos esse projeto chamado SONLINE. Rafael Ferreira chegando, isso aí, produziremos sua música totalmente online. Contaremos com músicos de extrema qualidade, assim como o Marcelo Brigadeiro, que tem uma experiência online de sucesso. Fala aí, Marcelo. E aí, gente, beleza? Aqui eu gravei percussões para vários artistas nacionalmente e internacionalmente conhecidos, como Nayara Azevedo e Dilcinho, música Manda Áudio, Thiago Brava e Turma do Pagode, música Predador. E no ano de 2019, eu gravei a música mais tocada no ano no Brasil e a quinta mais tocada do mundo aqui no MB Home Studio. Música Atrasadinha, Felipe Araújo e Ferruge. Eu também faço parte do projeto SONLINE da IDOE, junto com meus parceiros Rafael Ferreira e Eder Miguel. Valeu? Legal. Também participará com a gente o Thiago Alexandre, que fará cavaco, banjo e a mixagem e masterização das músicas. Tudo bem, gente? Boa! Eu sou o Thiago Alexandre. Eu também estarei nesse projeto novo da IDOE, o SONLINE, gravando os cavacos e banjos, mixando e masterizando esses trabalhos aqui no T.A. Estúdio. Tá bom? Até lá! E no piano, estaremos contando com o Naldo, que estará gravando diretamente do seu home studio também. O Pedro irá fazer os arranjos, regência, vocal e coral. E eu irei gravar o violão e os arranjos também, junto com o meu irmão. E a divulgação de todas essas músicas serão feitas em páginas de entretenimento no Facebook e no Instagram, como Pagodeando, Tudo Sobre Samba e Pagode de Prima. Além disso, você vai ter direito a um Lyric Video produzido pela Sondi Black. No meu pagode ela bate na palma da mão, e vai até o chão, e vai até o chão. No meu pagode ela é dona da situação, roubou meu coração, roubou meu coração. É isso aí! E fecharemos um ciclo de seis meses com apenas dez artistas, onde entregaremos uma música a cada dois meses. Fica a critério do artista qual música será feita o Lyric. E o valor dessa música vai ser fracionado em três músicas. É isso mesmo! E você pode parcelar esse valor em seis vezes. Isso aí! Então corra e faça o seu orçamento no site da IDWare, que está aqui, e qualquer coisa nas redes sociais também. É isso aí! Tamo junto! Esperamos vocês! Valeu! Tchau!